Olá pessoal, eu sou o Matheus Machado e hoje eu vim trazer uma resenha de livro, depois de bastante tempo sem uma resenha de livro no nosso canal. E a resenha do livro de hoje é sobre o livro Leia Isto Se Quer Fazer Desenhos Incríveis, de Céu e Man. Esse livro é uma publicação da editora Gustavo Guine, mais conhecida pelas iniciais G&G, mas essa obra é originalmente uma publicação da editora Lawrence King Publishing. Então eu vou estar comentando primeiro sobre o conteúdo do livro e depois eu vou estar falando sobre a parte física. Então tá, eu vou estar começando falando sobre o sumário, que tem praticamente um resumo do que você vai encontrar dentro de qualquer livro. Então vamos lá. Iniciando. Aqui você vai ter algumas dicas, né, pra você que tá começando a desenhar, ou então pra você que já desenha, pra você tomar cuidado, né, na hora de você desenhar, pra você não ficar muito preso à questão realista, pra você deixar soltar o traço, até porque isso muitas vezes é dificuldade do pessoal. O pessoal não desenha, fica às vezes apagando muito, e às vezes acaba que o desenho não se desenvolve. Com isso vai te ajudar bastante, tá? Vai ter algumas noções, né, pra você desenhar uma silhueta, né, de usar modelos, né, que toda pessoa no caso é um modelo, tá? Depois, no tópico aqui, tons, você vai ter algumas noções de como você captar melhor, né, enxergar cheio dos tons de cada coisa pra reproduzir isso depois, né, técnicas como pontilhado, tá? Enfim, algumas diversas dicas aí pra você criar diferentes graduações de tons. Depois, diferentemente do começo, que fala pra você soltar um pouco, não ficar tão rígido, aqui você vai precisar ser mais preciso, tá? Então, tem algumas dicas aqui de planejamento, né, pra você desenhar rostos, tá? Uma abordagem mais calculada de algumas coisas sobre proporção humana, né, no caso do corpo, dela também humana. Algumas dicas de perspectiva, seja de um, dois, três pontos de Fugger, tá? E como que ela foi desenvolvida ao longo do tempo, né, através de algumas dicas de alguns artistas, tá? E depois, algumas dicas pra você ir além, né, que é no Toco Explorar, que é pra você fazer um desenho com mais estilo, com o seu traço, com a sua marca, de modo que a pessoa olhe depois o seu desenho e saiba de quem é, se é feito através das suas mãos ou não, tá? Então, aqui, ó, depois tem uma parte que eu achei bem interessante aqui, depois eu somar aqui, diz aqui, ó, todo mundo pode desenhar, vou provar isso, pegue um lápis e assim o seu nome. Isso é interessante porque é até uma coisa que eu sempre pensei e não comentei ainda, nem no meu blog e nem no nosso canal. E é uma coisa muito interessante mesmo. Se você consegue escrever o seu nome, então você já sabe pelo menos reproduzir alguma coisa. E desenho, pessoal, esse negócio de, ah, eu sei desenhar, eu não sei desenhar, isso não existe praticamente. Se você é uma pessoa saudável, você consegue fazer um círculo, você consegue fazer um quadrado, e isso é uma forma básica, é uma forma pictórica de expressar uma ideia, uma imagem, um arquétipo. Então, se você consegue fazer isso, você sabe desenhar. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é o quanto você desenha, o quanto cada um desenha. Então, o que diferencia eu de outro desenhista é o nível, e assim mesmo, considerando o estilo que está acostumado, o estilo que resolveu dedicar mais. Às vezes você pode pegar um artista do mangá, ou então do estilo mais acadêmico, e você vai ver diferenças. Às vezes domina uma arte, domina mais um tipo de desenho, mas não domina outro. Então, isso faz muita diferença. Então, já começa aqui, começando lá o capítulo do iniciando, aí ele começa com aquelas dicas que eu comentei no começo. Não pense, rabisco, para você soltar a vento e não ficar preso a esquemas. Simples é eficaz. Olha lá as dicas. Livre e fluido. Então, aqui ele vai descrevendo em pequenos parágrafos algumas coisas interessantes, por exemplo, O desenho de Boris Schmidt é feito com uma linha contínua, com um grande pedaço de arame que vai ganhando forma ao percorrer os traços da garota que olha para nós. É um desenho sensual que captura sua pose e sua expressão ardente, sem liberdade e fluidez. Schmidt não tem medo de deixar a linha retornar pelo mesmo caminho, aproximando ou deixando cruzar o rosto, porque todas as linhas ajudam a descrever seu tema. Esse tipo de desenho é como levar uma linha para dar um passeio. Você está no controle, mas tem que pensar rápido e manter os olhos fixos do tempo. Olha para você ver no exemplo. Aqui tem um desenho feito de uma mão, que foi um traço só, né? Procorrendo a periferia. E, às vezes, até passando por cima dele mesmo. E, através, depois que ele fez o contorno, né? Ele começa a fazer as demarcações aqui, no caso das ruas das mãos, das unhas, né? Então, olha para você ver. Dicas bem bacanas aí para você começar e soltar um pouco o traço, não ficar muito preso no esquema. Depois, ele vai passando por tons, né? Olha lá. Observa as formas para você captar melhor como enxergar as diferentes graduações, né? Porque os tons são compostos por tons mais escuros e mais claros. E, nessa passagem, há muitos tons, há muitas formas desses tons. Até tem algumas partes aqui que ele pede para você demarcar essa área de tons, tá? Olha lá. Tem alguns desenhos de crume, né? Olha para você. E o bacana desse livro é que ele possui muitos exemplos de diferentes artistas. Então, isso auxilia bastante para você depois reconhecer as mesmas técnicas em diferentes estilos. Olha lá. Começar no escuro. Aqui já está na parte de precisão, ó. Como encontrar seu ângulo, ó. Tem algumas dicas aqui para você poder pegar algumas composições, né? Olha lá. Uma abordagem calculada. Aqui ele fala sobre a proporção humana, né? Que é sete cabeças e meia, né? Ele dá algumas dicas. Então, olha só. Aos pouquinhos, o autor, ele vai te passando algumas dicas para você não só observar o seu entorno, que é facilitar depois para poder reproduzir isso numa piora. Igual aqui, por exemplo, a desenha no rosto. Ele fala a distância entre um olho e o outro e ele utiliza, como exemplo, outros artistas, né? No caso, esse aqui é de Matthew Carr. É o desenho dele. Aqui. Depois, ó. Ele fala um pouco de perspectiva, lá. Ponto de fuga. Então, ok. Um pouco mais de perto, lá. Desenho com dois pontos de fuga. Então, o livro até que é bem rico, assim, em termos de técnica, de composição, de pintura, né? Ele usa diferentes artistas. Já vi exemplos aqui, por exemplo, de Albert Duller, que foi, no caso, um renascentista europeu, né? Um artista muito conhecido pelas suas pinturas enigmáticas. Ele colocava muitos conhecimentos em suas pinturas, né? Seja de números, seja de... Até de coisas de filosofia, né? É muito interessante. Então, nesse livro, no final aqui, por exemplo, na parte, no capítulo de explorar, lá. Deixe sua marca. Ele mostra como você criar uma forma do pessoal reconhecer depois do seu traço, ó. Pra você esperar seus limites, né? Então, inclusive, algumas dicas pra você fazer algo diferenciado, né? Pra você não ficar preso aos mesmos materiais, tá? Então, é um livro bem rico. Eu fiquei impressionado, assim, até porque pela capa você não percebe a grandeza do livro, né? É até bem simples, se a gente parar pra pensar. Mas o título, ele é provocativo, tá? Então, é um livro, assim, que quando eu bati o olho na capa, eu não me impressionou muito. Mas depois, ao conferir o conteúdo, eu gostei demais, tá? Então, é um livro que eu indicaria, com certeza, né? E vale muito a pena, tá? O autor, ele mora e trabalha em Londres, tá? É um pintor aí, acadêmico, inclusive. Os desenhos dele não é uma coisa, assim, extraordinária. Mas eu fico impressionado com a didática dele, porque através de um processo aí, sem muito esquema, né? De uma forma bem livre, ele foi apresentando as dicas aqui, mas você vê que existe uma ordem nas ideias, né? Que ele vai apresentando. Então, pessoal, vale muito a pena, né? Pelo conteúdo, né? E o que se soma também ao conteúdo é justamente a questão física que a gente pode falar aqui. Olha pra você, a capa é tipo um papel cartonado, né? Tinha com papel cartão, aqui não parece daí, mas é colado um papel offset por cima, né? Personalmente aí, 120 gramas, colado aqui. A impressão aqui, ó, é só em preto praticamente, e branco aqui na lateral da lombada, tá? Isso aqui não é impressão, isso aqui é um adesivo, né? Com esse ISBM do livro. Aqui fala os artistas que você vai encontrar aqui dentro, né? Algumas referências, inclusive até mais artistas. Aqui não tem o nome de todos, tem os principais, tá? E o miolo é totalmente colorido, né? As páginas, no caso do miolo aqui, são em aproximadamente 120 gramas, tá? A espessura, no caso, e é um livro, né? Eu só recomendaria pra quem é um desenhista intermediário, porque quem tá começando, eu acho que não vai aproveitar tanto. Não que o livro seja ruim, o livro é até muito bom. Mas pra quem tá começando, tem que ser uma coisa mais específica, com passo a passo, é mais detalhado. Não é tão recomendado, então, esse livro pra quem tá começando. Pra quem tá em um estágio intermediário, eu acho que vai aproveitar melhor. E até um pessoal mais avançado, porque tem dicas aqui de coisas muito profundas, assim. Coisas que só quem desenhou muito tempo sintetizou, e por isso vale muito a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né? Se você gostou, deixa o seu gostei aí. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, antes de despedir, eu gostaria de falar pra vocês que chegou o meu livro novo, que é o desenhista, como é, dinheiro com seu talento, né? Excelente presente aí pra você dar de Natal pra alguém. E quem quiser tá comprando, então, esse livro, ou pra si mesmo, ou pra dar pra alguém, é só acessar a loja nossa, né? Que é a loja desenhoonline.com.br Ou até pela loja da editora Criativo, que é creativostore.com.br Dá ok, pessoal? Então, até mais!